Muito bem, senhoras e senhores, hoje é sexta-feira, dia 22 de abril de 2022, menos uma sexta-feira na sua vida. Bem-vindos ao podcast Saco Cheio dessa semana. Provavelmente você está ouvindo esse programa enquanto eu estou num avião indo para Curitiba. Então, hoje à noite estarei no Quintal Comedy Club em Curitiba. Eu sei que tem um ingresso sobrando para a segunda sessão. Então, se você acessar aí arturpetri.com barra agenda, você vai ver que tem lá Curitiba, segunda sessão. Então, você clica lá e vai ter um ingresso do terceiro lote sobrando. Deve ter um ou dois ou três, por aí. Pouca coisa porque as sessões estavam esgotadas e a gente abriu mais uns lá. Então, se você quiser pegar esse show e der a sorte de ainda ter lá um ingresso sobrando, acessa arturpetri.com barra agenda e também você que é de São Paulo. Atenção você de São Paulo. Acesse arturpetri.com barra agenda e compre os ingressos para o show do dia 29 de abril, às 21 horas, no Lilith Comedy Club, na região da Vila Prudente. Nós vamos fazer um show no Lilith Comedy, que é um dos mais legais comediclubs de São Paulo. Foi o show onde a gente fez o nosso melhor show até agora. Então, nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos... Tá morrendo ainda o Brownie? O Brownie se engasgou. Hoje ele quase morreu. Tive que fazer uma massagem toráxica nele. pra ele cuspir o papel higiênico que ele engoliu e engasgou e ficou... Não consegui imitar, mas foi um negócio assim. Ele tá me olhando agora. Você quase morreu, cara. É... Como é que cachorro não tem um senso de sobrevivência, né? Eles veem um barulho na rua e ficam com medo, mas comer um negócio que vai engasgar e morrer, eles comem. Lilith Comedy Club, Vila Prudente. Acesse aí arturpetri.com barra agenda, dia 29 de abril. E o pessoal que... O pessoal de Itaquera. O pessoal de Itaquera. Estaremos aí no dia 13 de maio. Os ingressos estão lá também. O pessoal da região de Itaquera é Zéle, né? Zéle. Zona Leste é o negócio do Racionais lá que eles falam. Zéle. Fala Zéle. Mano, é assim. Eu não sei. Vai ser um playboy tentando entreter pessoas... Que trabalham pra caralho e sustentam esse país. Você tem que fazer a pose da quebrada. Não, não é isso. Vai ser um merda. Eu, um merda, um playboy que passou a vida inteira num quarto. De cueca. Tentando entreter pessoas que trabalham de verdade. Que fazem coisa de verdade. Não ficam falando no microfonezinho achando que são engraçadões. Isso vai ser um desafio. Uma ideiazinha. É o pessoal de Itaquera. Então estaremos aí. E Rio de Janeiro estão todas as datas dos shows lá também. Dia 21 de maio e 22 de maio. E depois a gente vai pra Florianópolis. 16 de junho. Você de Florianópolis. Acessa aí. 16 de junho estaremos lá. Depois vamos voltar pra Curitiba. 18 de junho. E Natal. 16 de julho. Pessoal de Natal. Se você... Tem muita gente de Natal que fica mandando mensagem. Se você é de Natal, a gente vai para Natal. Os ingressos já estão à venda lá no Natal Comedy Club. E os ingressos estão em arturopetri.com barra agenda. Nós vamos estar em Natal, cara. Nós estaremos em Natal. Eu acho que vai ser o primeiro comediante que vai pra Natal e não vai fazer piada de Natal. De Jesus. Aqui que Jesus nasceu. Alguma coisa nesse sentido. Eu prometo que eu não vou fazer isso. Eu prometo que eu vou tentar achar um outro ângulo pra esse assunto. Em Curitiba também não vai ter. Ah, vocês são chatos, né? Só vocês sentem frio, né? Quando alguém fala tá frio, aparece alguém aí do bueiro. Você não viu em Curitiba, hein? Também não vai ter essa, né? Em Curitiba não. Em Curitiba eu tô estudando a história de Curitiba pra fazer piadas boas. Por que você tá rindo? Cara, o Arthur tá uma semana olhando pro nada enquanto almoça, pensando em qual piada ele vai fazer de Curitiba. Não, eu tô lendo muito sobre a história de Curitiba e outras coisas interessantes. Surpresinha aí, né? Pra galera. Eu tô bolando na minha cabeça estúpida aqui. O que fazer lá? Vai ser legal. Eu descobri várias coisas interessantes sobre a imigração lá em Curitiba e tal. Tem coisas interessantes. Quem for no show hoje vai ver. Enfim, nesse exato momento eu estou num avião em Curitiba, olhando pela janela, provavelmente odiando a pessoa que tá do meu lado. Eu tenho certeza que vai ser... Curitiba. É sempre. É sempre isso. É sempre. Sempre que entra um no avião, todo mundo começa a tour. Começa um jogo. Sempre que entra um pela porta, começa um jogo mental, todo mundo. Puta, tomara que não seja do meu lado. Vamos ser honestos aqui, gente. Vamos parar com essa vida de mentiras que vocês vivem aí. Vamos falar a verdade. Quando entra, todo mundo fica. Pensando nisso. Tomara que não seja do meu lado. Velho também. Quando vai chegando, você fica, Deus, 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 Deus. E criança, tomara que não sente atrás. Porque do lado eu posso olhar com cara de demônio, pra criança ficar bem na dela. Criança não pode ir nem na frente nem atrás nem no lado. Mas o jogo que rola é... São gordos, velhos e crianças. Esse é o jogo que rola quando um desses aparece na porta e começa a andar por aquele corredor. Começa uma trilha sonora na cabeça de cada pessoa. Uma música de tensão e todo mundo pensa. Puta merda. Tomara que não seja do meu lado. A criança não seja atrás de mim. E o velho. O velho não tem problema, na verdade. O velho não tem problema. Ele tira o velho. É gordo e criança. Eu não sei por que você falou do velho. Coitado. Ah, é pelo aspecto, né? Me lembra que um dia eu também vou ser assim. Nossa senhora. Esse é o problema. Esse é o único problema, na verdade. Tem que morrer com que idade? Hum. Faz um teste. Desliga a luz ali. Atenção, meu querido ouvinte. Uma pequena pausa nesse podcast para falar para você sobre o curso de Bitcoin do grande Augusto Baques. Acesse aí arturpetri.com barra Bitcoin e usa o meu cupom de desconto PETRI50. PETRI com Y e o número 50 você tem 50% de desconto no curso Mestres do Bitcoin do grande Augusto Baques. Eu sei que esse nome ficou muito mal conhecido por causa de alguns youtubers que fizeram cursos com esse nome, mas Augusto Bagos realmente é um mestre do Bitcoin. Esse cara sabe pra caralho. E lá no curso dele está todo o conhecimento dele consolidado e organizadinho para você aprender a investir em Bitcoins. Então acessa aí arturpetri.com barra Bitcoin e usa o meu cupom de desconto PETRI50 para aprender com Augusto Baques. A melhor idade para morrer, eu já falei aqui, eu acho que é antes dos 50. Que tu morre um pouco depois do auge. Tu não tem muito tempo para ficar mal, entendeu? O auge do homem, pelo menos que é pelos 40 ali. Aí quando o auge passa, tu já morre logo em seguida. Que é pra não sentir a tristeza de ser velho depois, né? Uhum. Eu acho que o homem velho, ele fica muito mais bobo, muito mais alegre. Eu sinto... O velho homem, ele é mais bem-humorado. Ele fala mais bobagem, ele... Foda-se tudo. Ele vira um assediador, né? É, a mulher eu acho que ela fica mais amarga, assim. A mulher velha, ela fica mais ranzinza. Fica mais braba. É. Fica mais... É porque ela tem que aguentar o velho bobão. Eu acho que ela fica... Não, eu acho que a... Ela fica pensando quando tinha 19 anos. Não, o cara também. Não, porque é uma disparidade muito maior. É muito maior a disparidade. Disparidade. Eu não sei o que é essa palavra. Quando eu for velho, eu vou olhar pra mim e eu vou lembrar dos meus dias que eu era feio pra caralho. Entendeu? Eu vou lembrar. Então eu não vou sentir tanta falta. Porque a diferença entre a minha época bonita e eu velho feio não é tão grande. A mulher é uma diferença muito grande. Ah, isso é verdade. Entendeu? Ela é uma mulher de 25 anos e agora ela é uma velha de 80. Quanto mais bonita, mais endemoniada ela fica. Por isso que eu acho que velho é mais ranzinza. Pode ser. Velho tem aquela eterna cara de... Ninguém me levou pra Paris. E a vida já passou e agora isso não vai acontecer mais. Não tem mais como... Não tem mais como andar na rua e um cara me pagar um café. E me ofender... E você acha que é só isso que a mulher pensa? Não. É, no fim é. No fim é. No fim é. No fim todo mundo pensa nisso. Só pensa nisso. E tomar um café em Paris. Não, não é isso. Eu tô falando que quando a mulher é jovem e bonita ela tá andando na rua e tem ofertas acontecendo. Naquele momento tem homens oferecendo possibilidades de outras... Visitas, passeios, cinema, jantar e tal. Então ela tem muita oferta. A vida é um parque de diversão pra mulher. E daqui a pouco os portões desse parque de diversão fecham. E ela não pode mais ir nenhuma montanha russa. Acabou. Todos os brinquedos que tu usou acabaram agora. O homem, ele nunca teve o parque de diversão. Ele teve que construir o próprio parque de diversão. Então no fim da vida ele pensa... Ah, pelo menos eu construí um carrossel ali. É, tá bom. E aí ele vira um velho bobão pançudo. Tomando Skol vendo o jogo do time dele. E ele fica fazendo piada de tiozão. Fazendo os netos rirem. Esse é o homem. Não, não tô. Você só não tem neto. Não, você tá. Você senta na tua poltroninha ali. Vê seu futebolzinho. Faz piadinha. Eu não consigo ver o futebol. Porque a gente tem que ir pro shopping sempre. A partir de hoje, eu vou deixar você assistir sempre o futebol. Depois que eu comecei a namorar, não vejo mais. Eu só vejo metade do jogo. Porque a outra metade eu tô argumentando o quanto eu quero ver o jogo. Caralho, isso que foi foda. O último foi assim mesmo. O último jogo do Grêmio eu vi só o segundo tempo. Que é o primeiro tempo que eu passei o tempo inteiro explicando que eu queria ver o jogo. Ai, gente. Namorar comigo é um saco. E quem é casado aqui, gente? Quem é casado? Você é casado? Você é casado é foda, né? Você quer ver o jogo? Consegue ver futebolzinho. Você quer ver o jogo e não consegue. É muito difícil sair da fórmula de jogo Portugal de stand-up. É muito difícil. Depois que você casa, então? Putz. Não, tô falando sério. Porque todas as ideias, elas começam assim. Mas tu tem que desenvolver ela pra se tornar um negócio mais natural e mais legal. Porque essa ideia é boa do futebol, por exemplo. Essa ideia é legal. Que o primeiro tempo é só pra... Mas a tendência do cara é subir no palco e falar... Quem é casado aí? Ah, foi o futebol, hein? Foda. Esses dias eu passei o primeiro tempo inteiro discutindo. Aí a tendência é ir pra essa fórmula. E o negócio é... Tem uma mágica que eu não sei onde é que ela tá, mas eu vou encontrar. Mas eu acho que isso é o jeito brasileiro de conversar. Tipo, chega um cara num lugar que ele não é... Ele não conhece ninguém. Eu te levei lá pra conhecer meus amigos, num churrasco. Aí finge que você é um cara normal. Aí você chega lá e fala, ô, futebolzinho, não sei o que lá. Acho que é o jeito que você tem de puxar assunto. O brasileiro, ele é meio chinelão, assim. Tipo, ô, e essas... Ah, não. Essa cerveja aí não dá, né? Tipo, o Heineken é uma bosta. Tipo, ele vai entrando nos assuntos dessa maneira. Aí eu acho que ele leva isso pro palco também. Não sei. Não sei se é. Então tá bom, gente. Esse foi o... Não sei. Eu tenho uma frase. Ah, eu gosto muito de... Eu adoro frases. Quando 100 pessoas... Se 100 pessoas estão espancando alguém e uma não tá espancando, é só fazer a conta. Você vai ver quem dá certo. Quando que a maioria se tornou inteligente, né? Quando que um comediante... Quando que uma pessoa com a alma de comediante começou a achar que a maioria tá certa? Quando que o comediante se tornou alguém que concorda com a massa nesse país? Alguém me explica. Eu não sei se tem alguém fazendo isso no Brasil. Mas se tivesse... Mas se tivesse, seria muito estranho uma comediante, com a alma de comediante, que está no palco fazendo piadas, provocando a população, provocando a grande massa, achar que a grande massa é a correta e a gente tem que seguir a grande massa. Isso seria muito estranho se acontecesse. Eu acho que isso não vai acontecer nunca no Brasil. Comediante? Não. Não. Não, aí não é comediante. Sabe por que também? Uma pessoa normal, sim. Sim, mas é que pra mim, quem é comediante, o comediante também tem aquela vibe de ser contra o sistema. É. E aí você vê... Tem gente. Tem gente que segue regras de CEO. Regra de marketing. Marketing. Nossa. Não, então, o comediante não faz isso porque ele é contra o sistema. Ele luta contra o sistema. Ele vê a hipocrisia no grande comportamento das massas e ele expõe isso com piadas. Com piadas. Ele não segue a manada. Ele mantém o pé firme dele e fala, não, eu não vou fazer isso só porque que todo mundo tá fazendo. Esse é o comediante. Sim. Mas... E fora que não tem ego também, né? Não tem. O ego do comediante, tipo, é muito diferente de uma pessoa normal. Você pode fazer piada com ele pra caralho. Não pode. Ele... Peraí. O quê? Não pode. Não é isso. Se fizer piada comigo, é processo. Eu vou mandar o CEO demitir. Não. Eu tenho uma frase, a pizza chegou. Você tem uma frase que a pizza chegou. Posso. Ah, não. Eu quero ouvir o comediante. Fala, fala, fala. Não, vai. A gente vai mudar de assunto já. Isso aqui é... Isso aqui é só uma... Uma brincadeirinha. Se tiver código... Deixa eu ver se tem código da nossa pizza aqui. Tem não. Tem não. Só pegar lá. Só pegar lá. Deixa eu avisar o cara aqui. Nós estamos descendo. Estou descendo. É... Bom, pessoal. É isso aí. Estamos aí no podcast Saco Cheio. É... Da semana. Cara. Vai ser muito legal fazer show nesses lugares diferentes, cara. Natal. Natal. A gente vai anunciar também em outras cidades do Nordeste Recife. Sei que tá... Eu sei que tá previsto pra acontecer. Já tem uma data, inclusive. Só ainda não tem ingresso pra vender. É... Ah, e se você... Se você gosta desse podcast aqui. Você gosta de mim. Eu preciso da sua ajuda lá no Instagram. Eu preciso que você acesse o meu Instagram manualmente. Escreva Arthur Petri com THY77, número 77. É... E acesse manualmente lá. Porque provavelmente você não está recebendo meus posts no feed. Nem meus stories. E eu preciso que você entre manualmente e interaja com a minha conta lá. Dê um like em alguma foto minha. Responda alguma story. Pra tentar fazer esse algoritmo voltar. E também pro Instagram começar a te entregar as paradas que eu posto, né. Porque ele tá me sacaneando. Me meteram um shadowban. E eu não sei porquê. Ainda não entendi esse shadowban. Estou com puta shadowban. Ninguém consegue achar a minha conta. É... E também... As minhas stories não são entregues pra ninguém. Então se você gosta e quer saber onde eu vou estar. Quer saber o que tá rolando. O que eu tô postando. Você tem que acessar manualmente o meu perfil. Você tem que escrever o meu nome inteiro. Se você escrever Arthur Petri na busca. Você não vai me achar. Você não vai achar o meu perfil lá. Você vai achar um monte de Arthur Petri menos eu. Então você tem que escrever tudo. Junto. Arthur Petri com TH. E Y77. E entrar no meu perfil manualmente. E curtir as paradas lá. Ver meus stories. Se você puder reagir a algum story meu. Mandar uma resposta a algum story também. Pro algoritmo começar a entender que você quer receber coisas da minha conta. Porque aqueles filha da puta do caralho começaram a denunciar a minha conta. Naquela época do cancelamento. E o Instagram simplesmente. Eu já contei essa história. Mas é bom. É bom repetir. O Instagram simplesmente. Concordou com eles. Falar. Então vocês tão denunciando muito esse post aqui. Que diz. Oi. Eu vou derrubar a conta desse cara aqui. E foi isso que aconteceu. É. Bom cara. É isso aí. Atualizações. Sobre. Eu tentando fazer. O público do Afonso Padilha. Rir. Consegui. Essa é a atualização. Eu consegui. Finalmente. Finalmente não. Porque eu fiz uma vez. E depois eu não fiz mais. Eu fiz a segunda vez. Então. Eu passei. Eu acho que um mês aí. Trabalharam mentalmente. Como que eu poderia. Fazer o show dele melhor. Porque é um. É um. É um público mais exigente. Eu me enganei na mim. No meu julgamento. Quando eu fui a primeira vez. Eu me enganei no julgamento. Ele é um público. Ele. 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 Ele é mais real. Ele mostra o que é engraçado de verdade. Ele não ri porque. Ele tá tentando te ajudar. Que as vezes acontece isso. Ou ele tá tão bobo. Ou ele tá tão feliz. Tem um clima tão bom. Que ele ri de tudo. Ele é um. O público do Afonso Padilha. É um. Público que te mostra exatamente. Onde tu tá sendo. Honesto e autêntico. Pelo menos foi o que eu senti. É. E aí eu me preparei. Ah. Bastante. Na minha cabeça. Né. Mentalmente. Fazendo shows no Bexiga lá. Pensando sobre. O meu próximo. Próxima vez que eu tivesse a oportunidade. De abrir o show dele. Eu queria. Eu queria me redimir. Porque. Eu tomei uma goleada fora de casa. Na primeira vez. Eu tomei. Eu tomei um 3x0. Sabe. Fui jogar fora de casa. Tomei 3x0. Voltei pra cá. Voltei pro. Pro vestiário. Pensando. Putz. Agora estamos eliminados. Fudeu. Estamos eliminados dessa competição. Não vai dar. E aí eu. E aí começa a cara. Sabe quando o time. Quando. Todo mundo que torce pra algum time. Grande pelo menos. Já passou por isso. O teu time tá no mata-mata. Tomar um. Dois. 3x0 fora de casa. E aí na volta tem que reverter. E aí vocês se unem pra caralho. Passa aquela semana inteira. Com aquela organização. O pessoal se junta no vestiário. A torcida. Lota o estádio. E vocês vão lá e viram. E viram. Cara. Eu lembro que em 2007. Quando o Grêmio tava na Libertadores. A quantidade de jogos. Que o Grêmio virou. Naquela época. Foi do caralho. Então é mais ou menos isso que aconteceu. E aí eu fiquei bem. Eu fiquei bem. Encucado com isso. Fiquei com muita vontade de virar esse jogo. E aí eu fiz algumas análises sobre o meu texto. Sobre a minha persona. Sobre como fazer melhor aquilo. Inverti algumas ordens de algumas piadas. E aí mandei uma mensagem pro Padilha. Na verdade eu mandei outra mensagem pro Padilha. Eu mandei uma mensagem assim. Cara. Eu quero ir assistir teu show. Eu só quero assistir. Eu quero ver umas coisas. Eu quero ver como é que tu faz. Umas coisas. Porque da outra vez que eu fui. Eu assisti o show dele. Eu fiquei meio impressionado. Fiquei. Com algumas dúvidas. De como que ele faz algumas coisas. Sabe. Sabe quando tu vê o negócio. E tu fica. Como que esse cara faz isso. Porque tu tá vendo o negócio acontecer. Mas tem algo por trás ali. E aí eu. Aí eu fiquei com esse negócio na cabeça. E aí eu mandei uma mensagem pra ele. Pra melhorar o meu. O meu texto. Eu queria melhorar o meu show. E aí eu mandei uma mensagem pra ele. Pedindo. Cara. Eu posso ir assistir o teu show. Porque eu quero analisar umas coisas. Aí ele falou. Pode. Mas se você for. Você tem que abrir. Tipo assim. Se você colar lá. É. Você vai fazer. Eu até tinha falado. Eu nem quero fazer. Cara. Nem preciso fazer. Eu só quero assistir. Ele falou. Não. Mas se você colar lá. Você já vai fazer. Pra tu ver como é que os caras são. Os caras são muito legais. E aí. O que que foi? Os caras são mó da hora. É. Foda né. Depois a gente trocou uma ideia no outro dia. Sobre comédia. Sobre. Sobre o que fazer. Sobre as paradas. Padório é muito humilde. Mas aí. Aí eu. Aí eu mandei essa mensagem. Ele falou que eu podia sim. Ele disse que eu ia ter que fazer se eu fosse. Uma pequena pausa aqui no podcast. Pra você acessar aí. Arturpetri.com.br Xtreme 21. Se você quer treinar. Quer entrar em forma. Quer emagrecer. Quer se movimentar aí. Mas você não gosta de academia. Não sabe como começar. Não quer levantar necessariamente peso. Não quer fazer um supino. Não quer fazer todo aquele treino que a gente conhece. Tem uma alternativa que é o Xtreme 21. Você pode acessar aí. Arturpetri.com.br Xtreme 21. E você tem acesso a uma plataforma. De treinos que você pode fazer. Usando apenas o peso do seu corpo. É uma plataforma com mais de 300 tipos de treinos. Pra você fazer. Usando o seu corpítio aí. Você vai entrar em forma. E você vai emagrecer com o Xtreme 21. Se você fizer. As coisas que estão lá. Não adianta nada assinar o negócio. E ficar sentado aí na frente do computador. Comendo Doritos. E fazendo nada. Então acessa aí. Arturpetri.com.br Xtreme 21. E com treinos de 20 a 30 minutos. Sem equipamento. No máximo usando uma mochila. Uma cadeira. Um negócio que você vai ter em casa. Você consegue entrar em forma. Então comece a se movimentar aí. Acessa. Arturpetri.com.br Xtreme 21. Aí eu fui lá. Com aquela. Com aquela. O ônibus. Ruas de fogo. O ônibus indo na avenida. Salim Maramaluf. É assim que se fala? Eu tava no Uber. Só que eu tava imaginando que eu tava na. Ruas de fogo. Nós vamos virar esse jogo hoje. Tava todo mundo com tocha. Gritando meu nome. Hoje nós vamos virar cara. Você tomou uma goleada da última vez. Hoje no mínimo. No mínimo uma vitória de 2 a 0. Só pra. Achar que podia ter ido pra final. Só pra achar que podia ter vencido essa competição. Aí eu fui no Uber me concentrando. Pensando que eu tinha que mudar minha energia. Minha vibe. Tinha que mudar a ordem de algumas coisas. Tentando acessar aquela. Aquela energia boba. Aquele negócio. Aquele negócio que não tá nem aí. Porque ao mesmo tempo você tem que tá aí. Mas ao mesmo tempo não tá. Não tem que tá nem aí. Porque se tu tiver muito aí. Tu vai entrar carregado. Nervoso e tal. E vai estragar tudo. Mas se tu não tiver nem aí. Tu não vai nem. Conseguir falar as coisas. Porque tu tá no foda-se. Então é um mix das duas coisas. Aí cheguei lá. 15 minutos antes do show. E aí eu já. Uma coisa que eu passei por trás do. Do backstage ali. Já ouvi que tava tocando um pagode. Eu já pensei. Porra. Se tá tocando um pagode. Eu não posso entrar. Que nem um maluco. Porque é um perfil de pessoas diferentes. Que gostam de um pagode. Gostam de sair. Um bar e tal. Então é um outro perfil. Tu não pode ser o Zé Bill Hicks em todos os lugares. Entendeu? Tu tem que ser o Zé Bill Hicks no teu quarto. Porque quando tu começa a viver a vida. Zé Depressão. Quando tu começa a viver a vida. Tu sabe que não é assim. Eu não consigo comer a pizza. Eu não consigo parar de falar pra comer pizza. Eu tenho talher? Não. Você vai comer com a mão. Muito obrigado. Bom que eu pedi uma pizza com wiscas de filé mignon. Vem três wiscas. Você achou que ia vir o que, Arthur? Várias wiscas. Você que pede. Eu queria proteína na minha pizza. Posso? Quem pede iscas na própria pizza? Quem que pede. Queijo? Mil queijos numa pizza. Normal. Normal. Mas já é a pizza o queijo. Não. Olha, eu sou do time que, ó. Eu acho que pizza não é janta. Pera aí. É... É... Isso aí, galera. Aí eu... Já fui me ambientando ali. Eu pensei, puta, eu não posso... Entrar lá... Logo com a piada da teoria da conspiração da Covid. Eu tenho que... Falar umas bobeiras antes. Aí... É... Fiquei ali atrás do palco esperando... Foram... Foram... Dois comediantes. Foi o Gui Preto. Ele abriu. Ele prepara muito bem a plateia. A plateia tava morta. E aí ele vai lá e ele prepara a plateia pra eles curtirem o show. Aí ele chamou um outro cara. Se não me engano, era Deco o nome dele. E aí na hora de me chamar, ele chamou o Daniel Sartório. Ele falou... Com vocês, o próximo comediante da noite. Daniel Sartório. Eu abri a porta. Fiquei olhando pra ele. Ele me olhou e falou... Não, não. Arturo Petrino. Eu entrei nesse clima. Nesse clima de Merlin. É... Muito bom. E aí eu entrei. E aí fiz as minhas bobeiras. O pessoal começou a rir. Aí eu comecei a ficar nervoso. Eu entrei muito bem. Riram das duas primeiras piadas. Aí eu comecei a ficar um pouco nervoso. Comecei a me perder no texto. Algumas coisas ficaram vazias. Sem nenhum desfecho engraçado. E aí eu... Eu acho que eu ganhei de 1 a 0. Foi eliminado, mas eu ganhei de 1 a 0. Pelo menos pra... Não sair tão derrotado assim. Então eu ganhei. Eu ganhei essa. Eu consegui risada. Foi aplaudido. Eu tive dois aplausos. Melhor que ter um show, então. O quê? Não. No último... Que a plateia tava difícil. Não teve nenhum. Teve um aplauso. Teve um. Teve um. E foi interação. Não foi piada. É. Mas aí... Deixa eu te perguntar uma coisa. Você fez piada de gordo? Não. Ah, bom. Mas é engraçado que eu tava assistindo o show do Padilho. E ele tem uma piada de gordo. Mas é diferente, não é? É, ele meio que passa por cima assim também, pra não entrar muito. Mas é que a ideia daquela piada não é o gordo em si. É a conspiração que eu enxerguei. Eu tenho que dar um jeito de explicar melhor essa piada pra não ficar focado no gordo. Então... É... Mas enfim, então, até aí a atualização pra você que ficou esperando todo esse tempo. É... Eu consegui. Eu consegui. Eu consegui fazer o público dele rir. Um público mais exigente, sim. Porque o texto do cara é muito... É muito rápido e colado um no outro. E nunca para... Nunca... Nunca cai o negócio. Então eu consegui fazer esse público. Ele é bizarro. Ele vai, tipo... Ele só vai. Ele não espera nada. Ele não espera risada. Ele não espera nenhuma reação. Ele só vai. Eu fiquei analisando depois. Depois eu sentei numa mesinha. Pedi um hambúrguer e fiquei olhando o show dele. E aí... Parece que ele vai abrindo... Tu não vê ele mudando de assunto. Quando tu percebe, acabou o show. É. Quando eu vi, acabou o show. E eu não vi nenhum... Não teve nenhum segmento que ele mudou. Ah, agora vamos falar de tal coisa. E o não sei o que, hein? E aí começa a falar. Foi do início ao fim. Juntando um assunto no outro. Ele começa a falar... Falando sobre... Tá calvo e termina com uma cena lá do CSI achando ele morto em casa. Então... E ele vai passando por várias coisas. Durante isso. Então eu fui lá pra... Pra estudar o... Como é que ele faz esse negócio. E... Bom... Eu acho que... Eu tirei algumas conclusões aqui. Vou tentar... Implementar no meu. Eu tô curioso pra saber como vai ser o próximo. Depois disso. Eu também. Eu percebi que eu tenho uma energia muito ruim. Muito ruim. Eu vi minhas fotos no palco. Não tem um sorriso. Mas você tem uma vibe, bad boy? Não quero. Nossa, você tem. Eu vou fazer... Não, bad boy tudo bem. Tipo, bad boy confiante. Sabe o que tá fazendo. Pá. Isso é legal. É tipo aquele cara lá, né? Não sei quem. Mas não tem um sorriso. Não tô me divertindo. Ah, entendi. Tá sendo tipo... Eu tô fazendo um trabalho. Tá sendo duro pra você estar lá. É, eu tô tenso. Eu tô tentando... Me livrar do texto, sabe? Eu quero que ele saia de mim logo. Eu não tô curtindo as ideias e as palavras. Eu não tô me divertindo. Eu não tô rindo com a minha ideia. Mas uma coisa que você falou. Que eu achei muito legal. A gente foi no shopping outro dia. Comprar panela. E o Arthur... Comprou o shopping inteiro. E aí ele comprou uma blusa bem... Bem bonitinha, né? Tinha um gatinho, assim. Peraí que eu... E uma outra eram uns desenhos fofos. Aí ele falou assim... Ai, achei tão bonitinho. Ele falou... Ah, eu vou abrir o show lá do Padilha. Não vou todo de preto. Eu tenho que ir mais assim. Mais leve. Eu não sei alguma coisa que você falou. Amigável. Amigável. E eu achei muito interessante isso. Porque... Parece uma coisa besta, mas... Você já tem uma vibe... De merda. Dark. Você tem uma vibe dark. Eu não quero ver isso. Então... Tá. Mas atualmente, assim, você tem. E aí se você chega todo de preto também, né? Mas eu não tô indo de preto. Eu tô vestindo várias roupas... Não, então. Agora você tá mudando. Mas quando eu te conheci, o seu armário era inteiro preto. É legal isso que você tá fazendo. Precisamos falar sobre homens no shopping. Nossa. Ou o Arthur Petri no shopping. Porque eu nunca vi um homem que gasta que nem você. Eu... A gente saiu às duas da tarde pra comprar panela no shopping. A gente voltou às sete da noite com um monte de sacola de roupa. E era tudo de quem? Eu tinha uma sacolinha com um tênis e uma meia pra mim. Tudo era do Arthur. Cara, é bizarro. Ele parece tipo mulher que... Sei lá, sugar baby. Que nem olha o preço e vai só passar na mão nas roupas. Não, não é isso. Eu acho que todo homem tem essa... Isso na... Às vezes o cara enjoa de si. E ele pensa... Eu preciso mudar. Eu preciso sair dessa mesmice. E aí o cara... Eu acho que ele enlouquece primeiro na roupa. Ele vai nos lugares e começa a comprar várias roupas diferentes. Só que eu acho que o homem tem alguns momentos que ele faz isso. A mulher, ela faz isso sempre. Entendeu? O homem tem... A bipolaridade do homem, ela... Ela surge... Acho que o homem é mais precavido também. A mulher vai lá, passa no cartão e foda-se. Compre um monte de bolsa. Vai no site da Shen. Compre um monte de coisa. O cara, não sei. Eu acho que o cara também não tem tanta criatividade que nem a mulher pra comprar coisas. Pra se vestir, se fantasiar e se periquitar toda. Mas eu acho que todo homem, ele passa por isso. Ele fica... Puta que pariu, cara. Eu não aguento mais meu estilo. Eu preciso mudar. Eu acho que a mulher pensa isso a cada semana. Por isso que compra tanto. E aí o cara vai no shopping e compra duas calçadinhas. Umas camisetas que ele nunca usou na vida. Um negócio diferente pra testar um estilo novo. E aí ele usa essas roupas por um mês. E gradualmente ele começa a voltar pro estilo anterior dele. E essas roupas ficam no armário. Ah, é verdade. Isso acontece pra caralho. E quando você cansar dessa vibe amingável, você vai voltar pro preto. Fato isso. Na verdade eu queria... Mas que engraçado, né? Tava pensando aqui. Lembra aquela vez que você abriu o show do Vilela? Que você arrasou? Você tava todo de preto. Você tava lindo, inclusive, amor. Eu acho que é a vibe, mas... Né? É, não sei. Algo mudou, né? Cara, não interessa se o cara tá de preto, tá de terno, tá de... Não é isso. Mas você acha que você tá mais dark agora? Mais dark? Não, tipo, com uma energia. Que você falou assim, ah, eu vi minhas fotos e não tô sorrindo. Mas, por exemplo, o show do Vilela, você riu pra caramba, você se divertiu. Você acha que, tipo, é sorte? Não, é... Ou agora você tá mais se notando que você tá mais com a cara fechada? Como é que é? Eu acho que eu tô muito preocupado com o texto. É, deve ser isso. E aí eu fico tentando entregar o texto e, tipo, procurando feedback se ele tá bom ou não. Sim. Eu quero a recompensa logo. Sim. Então eu fico, eu preciso falar essa frase, aquela frase, e eles precisam rir. Aí eu não... Aí se eles rirem é que eu tô certo e aí eu... Se eles rirem é só... Bom, funcionou. Agora vamos pra próxima. Não é... Tô aqui trocando uma ideia e tamo se divertindo, sei que é uma festa, tá todo mundo rindo. Tu botou bem do lado do computador, tá o barulho do... É... Desliga ele, ó. Quando não for usar o problema. É... Mas é isso aí. Pra você que ficou esperando o fim da novela, eu fui bem. Ah, não, não é isso que a gente tá falando. A gente tá falando do homem no shopping. Hum... Eu preciso falar um negócio da Polishop. Chato pra caralho comprar na Polishop. Tá desligado. Cara, é uma burocracia, né? Puta que pariu. É bizarro. É daquele Apolinário, né? Não sei. É a Polishop, o cara do Shark Tank. Ah, sério? Eu não sabia, não. Se esse corte chegar nele... Putz, é melhor. Tem que ser mais Casas Bahia. Ai, achei que já ia enrolar um processo. Não. Tem que ser mais Casas Bahia. Nossa. Eu não quero saber a tecnologia que faz o ovo não grudar na panela. Eu só quero que não grude. Sim, e aí... Não explica nada. Não quero... Não explica nada. Ah, ela é feita de pedra, não sei o quê. E a tecnologia, três camadas... Não me interessa. Eu quero chegar em casa, fazer o bife e ele não grudar. Isso. Não me explica a mágica. Quando eu vejo o Mr. M, eu não quero... Ele me explicava a mágica. O Mr. M é Polishop. Era chato. Eu só queria ver a mágica. Aí ele ficava dez minutos me explicando a mágica. Eu não quero saber isso, cara. Eu não quero saber por que a panela da Polishop não gruda o ovo e eu não preciso ficar raspando depois. Eu tenho a impressão que eles só estão mentindo ali e eles sabem que a gente não entende nada e eles só vão. O vendedor, nem ele sabe o que ele tá falando. Nem ele sabe. É porque o Apolinário mandou ele falar aquilo. Aí ele fica repetindo o que ele... Imagina o quão horrível deve ser ser um funcionário da Polishop e ter que decorar o texto de cada produto. Do teflon. Do teflon. E tem outra coisa também, né? Cuidado, cuidado. Se não gruda, dá câncer. Essa é a sua. Lá vamos nós de processo. Eu só vou dizer isso aí. Não, e é louco porque a gente comprou duas panelas. Que foi o preço dessa casa. Aí ele falou assim, ó, tem uma promoção que se você levar essas duas panelas, você ganha uma tampa. Olha que legal. Eu queria duas tampas, mas eu vou ganhar uma, tá? E você ganha duas facas. Pô, pra caralho, que é a faca do chefe. Tá bom, é isso que eu quero. Aí você vai passar lá, começa a dar tudo errado, eles não acham um código. E simplesmente eles não conseguem te dar a faca porque ele é de outra cor. Hum. Não, eu cheguei lá e eu falei. Diz aqui. Quando tá essa panela? Aí o... Será que tá muito ruim a gente comendo? Os caras devem estar odiando isso. Eu tô com muita fome, caro ouvinte. Hum. Eu cheguei na Pony Shop pra comprar panelas. A gente precisava comprar panelas. Aí tinha duas panelas bonitas na prateleira ali. Eu perguntei, essa panela vem com tampa? Ao invés de ela falar não ou sim, ela engatou um texto que parecia que eu tava no Burger King pedindo combo de hambúrguer. Porque ela começou a falar. Tem essa tampa aqui, mas se você comprar essas duas panelas, você ganha... Se você comprar no combo, você ganha a tampa. Eu falei, não, eu não entendi. Ela vem com tampa ou não vem com tampa? Se você comprar essa panela mais essa outra panela aqui, no combo vem com uma tampa e vem com faca. Pera aí, eu não... Eu nem falei de faca contigo, tá me oferecendo faca. Calma aí. Vem com tampa ou não vem com tampa? E no fim, pra vir com tampa, tu tinha que comprar duas panelas. E aí vinha com uma tampa. Só que a tampa vinha no combo, porque tu comprou duas panelas. Você não pode nem comprar. Então quer dizer que... Se tu comprar duas panelas, tu ganha uma tampa pras duas panelas. O que tá errado. Porque cada panela tem que ter uma tampa. Eu comprei um produto... Eu comprei... É o primeiro combo que falta uma peça no combo. Faltou uma peça. Eu tô com uma panela sem tampa aqui. É tipo eu pedir um combo de hambúrguer com batata frita e refrigerante. Mas se eu comprar no combo, não vem a batata frita. E sabe o que eu pensei? Por que que ao invés de eles não darem duas tampas... Duas tampas? Eles dão uma tampa e duas facas. Não é mais fácil dar duas tampas. E aí vem duas panelas, uma tampa e duas facas. Pra quê? Eu não queria. Eu não entendi esse combo.